Estamos aqui para mais um vídeo de Brawl Stars, eu já consegui passar os 500 troféus aqui com o primeiro Brawler que eu consegui foi o Poco, estou com 503 troféus, espero que esteja tudo bem com vocês e para quem não conhece eu sou o Coruja e bem-vindo a mais um Coruja Games. Antes de mais nada deixa já aí o seu like e compartilha com os amigos e se ainda não viu o meu primeiro videoclip que eu lancei agora no início do ano eu vou deixar aqui o link na descrição e vou deixar também no final do vídeo para vocês verem quem ainda não viu ou quem já viu se quiser rever também. E aí vamos aqui ao nosso jogo, temos aqui então o Poco, a classe 20, 503 troféus como eu tinha dito, é o meu primeiro Brawler a passar os 500 troféus. Eu consegui na altura foi no showdown do robô que é um showdown muito fácil de subir troféus ou só contínuo porque o Poco em showdown não é dos melhores e este mapa de showdown a caverna também não é dos melhores mapas para ele. Eu estou aqui no ranking 14, 14 não estou em erro, ainda não está a aparecer, já as vezes dá aqui umas bugadelas, está no mundial era normal que não aparecesse, estou aqui a rank 14 com poucos pontos de diferença aqui para poder passar até acima do rank 10, do rank 9. Eu já tive mais troféus do que o que tive no Poco, mas ainda perdi 6 troféus, acho que já tive 509 troféus, não estou em erro. E eu vou pegar aqui no voo que é um Brawler relativamente bom neste mapa, nós já temos aqui o poder da estrela com ele, o que em parte é mau que pode chamar muitos voos com o poder da estrela e o voo consegue ver muito bem neste mapa, o que se torna muito difícil para a gente. Mas eu vou tentar subir aqui uns pontos com o voo, porque o que já tem poder da estrela já está a poder 10, não é? E eu quero metê-lo aqui também com uns 500 troféus, ou próximo, ou pelo menos o mais próximo possível dos 500 troféus. Está a dar aqui um bocadinho de lag, está a dar aqui um bocado de lag, nós entramos aqui para o meio, não é muito bom, é complicado lutar aqui no meio, só com um poderzinho vai ser bastante complicado. Aquele já tem 5 poderes, aquele já tem 5 poderes, a gente só com um power up não podemos fazer grande coisa, não é? E eu ainda tentei ir para o meio rápido, a ver se conseguia apanhar aqui qualquer coisa, mas está complicado. E este já vai morrer aqui para a gente. Aquele ficou morto para a gente. Vamos ter que fugir aqui. Fui obrigado aqui a fugir, vamos recuperar a nossa vida. Vamos entrar aqui por cima. Vamos entrar aqui por cima. Não, que vou perder muita vida aqui. Vou perder, ia perder muita vida ali em cima. Fiquei quase que imatável, que eu digo, não tinha os poderes, só tinha 2 contra 6 do outro bolo. Era bastante difícil. Eu para ganhar aqui 2 pontos, eu estou com os pontos negativos no bolo. Já tive a classe 19, já estive próximo dos 500 prontos, próximo como quem diz, não é? Faltava-me mais ou menos 40 pontos para os 500 pontos e infelizmente perdi bastantes pontos. Já apanhar esta caixa aqui. Vamos recuperar aqui um bocado de vida. Não está fácil. Não está fácil, não. Eu vou ter que recuperar aqui esta vida. Vou tentar matar. Não, vou apanhar aqui. Vou apanhar aqui esta caixa. Vou apanhar aqui esta caixa. Vou matar aqui esta Shelly que está aqui em cima. Exatamente. Já é menos 1. Agora eu tenho que recuar aqui por causa deste Barley. Está ali um bolo, como eu tinha dito, um bolo a nível 6. Já não. Já consegue power-ups. O problema do bolo é que ele consegue ver com uma distância ground. Oh, exatamente. Vocês estão a ver agora. E é basicamente impossível a gente conseguir ganhar aqui o bolo. A start power do bolo é extremamente boa. Ele, olha, vocês podem ver aqui. Até dá para ver exatamente o que ele consegue ver. Ele tem um range enorme. Dá para ver aqui. E vocês conseguem ver. Ele consegue ver basicamente meio mapa. Nas ervas. E isso é muito bom. Isso é mesmo muito bom. Ele ganhou, obviamente, mais 2 pontos. Está um bocado difícil agora subir troféus. O bolo, para mim, também não é aquele brawler estranhamente forte. Principalmente se leva assim com outros personagens já com o poder da estrela. O bolo, neste caso é bolo, é muito mais forte. É muito mais forte. Vocês podem ver. Eu vou ter que recuar aqui um bocadinho. Não percebi. Não sei se vocês repararam. Eu disparei primeiro. Vou perder aqui alguns pontos. 6 pontos. Vocês podem ver o quão difícil é agora estar aqui a subir troféus. Principalmente quando é estes bugs. Que eu disparei primeiro. Dei os 2 tiros ou 3 tiros. Neste caso é 3 tiros. E ele não morreu. Eu morri. Não dá para perceber. Vou fazer mais um joguinho aqui. Apesar de não estar a correr muito bem. Porque também está a travar aqui um bocado. Não sei se vocês estão a reparar. Mas também pode ser esse travamento que está a dar aqui ser o suficiente para eu não conseguir ter atacado logo rapidamente. Já estava ali um bochado. Para recuperar já o máximo de caixas possível. Levar aqui com um bobo é extremamente difícil. Não posso fazer nada basicamente. Duas vezes 4 pontos que perdi. Levar com um bobo é extremamente difícil neste mapa. Este mapa é considerado um mapa muito bom para o bobo. Mas com o Star Power já ativo não é para mim um dos melhores mapas para o par. E a partir dos 400 troféus também o combate solidário aqui o SD. Como a gente chamava antigamente. Também não se pode considerar dos melhores modos de jogo para a gente subir troféus. A não ser que ande muito escondido ali. Muito na moita. Muito de fora. Depende dos personagens. Mas aqui é como digo. Estar com o poder. O bobo aqui é forte. Sim. Não vou dizer que não. Mas a partir do poder a 10. Torna-se um personagem. Mais fraco. Na minha opinião. Porque vai chamar outros personagens com poder a 10. E os outros personagens tem um Star Power. Muito melhor do que o dele. O Star Power dele. Mete só os ataques mais rápido. A carregar mais rápido os ataques. Quando ele tem menos de... Já não me lembro a porcentagem de vida. Abaixo dos 40% de vida. A velocidade de ataque. Não é a velocidade de ataque. É de recarregamento. A velocidade que ele fica com os hits outra vez. Aumenta bastante. Só que a velocidade de ataque é a mesma. E como vocês viram ali. Eu dou 3 hits num bull. Ele dá-me 2 hits a mim. Ou os membros 3 a mim. Ele mata-me. Eu não consigo matar. Mas ou é bug. E não dei os 3 hits. E ele deu-me a mim. Mas eu ali reparei perfeitamente. Tinha atacado primeiro. Não sei o que é que se passa aqui. Com o jogo. Já aconteceu isso várias vezes com o bull. E é por isso que eu perco muitos troféus também. Porque estou a pensar que vou conseguir matar aquele jogador. E depois morro. Mas não fala mal. Vamos sair aqui do jogo. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Apesar de não ter ganho nenhum showdown. Agora o showdown está mais complicado. É como estou a dizer. A gente tem que jogar com muito mais cuidado. Principalmente já tendo o star power ali do bull. Vou atrair muitos bulls. E aí é difícil. Tem que ser um mapa mais fechado. Em que o bull tenha que vir mais para cima da gente. Aqui o mapa é bastante aberto. Ele tem sempre. Apesar de ter ervas. Ele como consegue ver. É como se não tivesse ervas. E para mim continua a ter as ervas. Que eu não consigo ver o bull. Mas são pormenores que a gente tem que estar sempre atento. E tentar evitar. Mas como eu estava a dizer. Espero que tenham gostado na mesma do vídeo. Deu para explicar aqui. Algumas coisas. Algumas maneiras de jogar. Tanto com o bull como com o bull. Deu para ver perfeitamente o bull. O counter que dá aqui no bull. E era isto que eu queria. O principal era mostrar-vos ali o pouco. Já com os 500 troféus. Que foi um bocado difícil. Principalmente tendo sido no showdown. A melhor maneira de subir troféus. É a gente ter uma time. Mas também se não tiver. Ir com aleatórios. Não vale a pena. Mais vale a gente ter uma time. No GM Grab. No Brawl Ball. Onde a gente gostar. No modo de roubo. Onde a gente gostar de jogar mais. Eu aconselho mais o GM Grab. Porque é um bocadinho mais fácil. Do que os outros modos. Onde a gente gostar de jogar mais. Pega um ou dois amigos nossos. E aí é muito fácil subir troféus. A gente consegue subir basicamente meia hora. 100, 200 troféus. Se estiver quase sempre a ganhar. Mas se tiver uma time boa. Também é fácil de ganhar. Se estiverem todos organizados. Então está a dizer. Espero que tenham gostado deste vídeo. E até ao próximo Cruja Games. Fiquem bem. Fui.